Bom dia, meus amigos, minhas amigas, espero encontrá-los todos bem. Hoje trago para vocês mais uma maravilhosa receita. Hoje eu estou preparando cupi na panela de pressão, na cerveja preta. Hum, gente, pense numa carne maravilhosa. Eu estou fazendo, tá? Olha lá, começou a achar agora. Eu estou fazendo, tá? Do jeito que eu faço, vou mostrar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá? Os ingredientes para o nosso cupim de panela de pressão são, eu tenho aqui uma peça de cupim, tá? Ela pesa um quilo e meio, tá bom? Esse cupim já está temperado, porque eu temperei ontem à noite e vou preparar agora para o almoço, tá? Eu coloquei uma colher de sopa desse meu tempero aqui, alho com sal, tá? Pus uma colher de sopa, coloquei pimenta do reino e sal e deixei na geladeira, tá? Aí vou usar também uma cebola fatiada, três colheres de sopa de manteiga, meia xícara de azeite. Vou usar aqui uma latinha de cerveja preta. Aqui eu tenho água, 500 e meio de água. Eu vou usar um pouco menos, tá? Depois eu aviso quanto que eu vou usar. E aqui eu já tenho oito batatas que já estão higienizadas, tá? Depois eu vou cortar em quatro, vou preparar tipo rústica aqui com a carne, tá bom? Então são esses os nossos ingredientes. Vamos lá? Então agora nós vamos selar a carne, tá? Vou colocar aqui a manteiga. Derreter a manteiga, tá? Já vou colocar também aqui o azeite, tá bom? Isso. Agora vou deixar aqui derreter e já volto a mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou colocar o cupim na panela, tá? Agora esse cupim vai ser selado, tá? Eu vou deixar fritar de todos os lados, de todos os lados, tá? Assim que ele estiver totalmente selado, eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei, tá? Então a minha carne já foi selada, tá? Olha, de todos os lados, tá bom? Então vou tirar, vou colocar aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui cebola. Cebola. Abaixo aqui o todo. E agora eu volto a carne de novo. Vou colocar a cerveja preta. Eu esquentei um pouco a cerveja, tá? E a água também, tá? Água quentinha, tá bom? Então aqui é isso. Agora vou deixar, vou fechar a panela, né? Fazer a pressão. Quando começar a fazer a pressão, essa carne vai ter que cozinhar mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos uma hora e vinte, tá? Só que eu não vou deixar direto, por causa da água, né? Daqui uns quarenta minutos eu vou abrir, vou colocar mais água quente, tá? Depois de quarenta minutos eu faço isso de novo. Tem que ficar olhando, tá bom? Então assim que ela for trocar a água, eu volto pra mostrar pra vocês. Então pessoal, passaram-se já quarenta minutos, tá? Então agora eu vou virar a carne. Vou colocar um pouquinho só de água quente, tá? Isso. Então agora eu vou fechar a panela e deixar mais quarenta minutos, tá? Daqui quarenta minutos eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou deixar mais de 20 minutos cozinhando Então vou colocar mais água Mais um pouquinho de água Isso Eu quero que amoleça mais um pouquinho essa parte maior Daqui a pouco eu volto Oi pessoal, voltei Olha Então a carne já está bem cozidinha Então agora eu vou colocar as batatas Para cozinhar Vou deixar aqui já na forma No refratário Agora eu vou colocar as batatas São batatas rústicas Não é então Agora ela vai cozinhar aqui Vou deixar uns 10, 12 minutos Depois que começar a chiar Tá Elas vão ficar bem moreninhas Vão ficar lindas Bom E já volto então Vou mostrar para vocês Olha que maravilha Aqui Então agora eu vou fechar Vou cozinhar e volto Vou mostrar para vocês Voltei As batatas ficaram por 12 minutos Tá bom Então agora Vou colocar as batatas aqui no refratário E em seguida volto para mostrar para vocês Tá E ficou pronto o nosso cupim de panela de pressão Gente, olha que maravilha que ficou Olha só essas batatas A carne ficou super macia Vale a pena conferir, viu? Se você gostou dessa receita Peço que dê o seu like Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Até a próxima receita Tchau